Na aula passada, a gente falou de fundamentos de algoritmo, tá? Hoje, deixa eu ver se a cena da geral atrapalha. Atrapalha. Vai ter que ficar tudo escuro mesmo. Alguém, por favor, providencie a pipoca aí, viu? Bom, então hoje eu vou falar de fundamentos de programas, tá? Mas antes de falar de fundamentos de programas, a gente vai voltar ao nosso problema da aula passada, não é? Em que eu falei sobre aquele algoritmo, não é? Que é uma sequência precisa de passos para descrever a solução de um problema, não é? Que o Abu Jafar lá, que é o que virou algoritmo, propôs, né? Quer dizer, usava para descrever soluções de problemas da matemática. E aí eu falei das máquinas, né? Eu disse que o Jacuado fez aquela máquina que dava para usar cartões perfurados para programar. E aí começa a se juntar a ideia de que eu posso usar a noção de algoritmo com a noção de máquina. Eu posso programar a máquina. Então a gente pegou uma máquina fictícia, que é a máquina de refrigerante, né? Fez aquele conjunto de instruções lá inventado. E fez o primeiro programinha, não é? Que é... Para produzir uma garrafa de refrigerante. Aí depois eu acrescentei duas colunas, né? Uma que você poderia marcar um ponto de volta. E outra que você poderia retornar, não é? E eu pedi para vocês fazerem em casa um exercício de produzir várias máquinas de refrigerante. Então, como é que vocês fizeram isso? Vamos lá. Quem é que me sugere alguma solução? Vocês acham que baseado nisso aqui a gente consegue só adaptar isso aí para fazer o que a gente quer? Eu tenho uma borrachinha aqui, vou apagar. Não é legal isso? É, vai. É cheio de recursos aqui. Borracha. Apaguei. Pronto. Acabou. Agora eu vou pegar outra. Eu devia ter apagado só as bolinhas, né? Não tem ideia. Bom. Então vamos botar aqui as nossas duas colunas. Certo? Uma eu chamei de P, não foi isso? Que era o ponto de volta, não é isso? E a outra eu chamei de V. Que é para voltar. Certo? Tem como eu fazer de um jeito que eu bote dois buracos aí e esse negócio produza N garrafas? Tem? Quem é que pode me dizer aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que vai me dizer. Brasília. Como é teu nome? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Hã? Sérgio. Pô, eu ia te chamar de outro nome. Eu ia te chamar de... Como é que eu ia te chamar? Não. Tudo bem. Sérgio. De novo, né? É porque eu lembro que você é de Brasília. A cena é de Brasília. Eu lembro disso. Eu fico chamando. Mas eu tenho que parar de chamar sempre você. Vamos lá, Sérgio. Onde é que... Se eu quisesse aproveitar esse daí e colocar os buracos, você colocaria onde? Tá. Porque você acha que é melhor do que isso aí? Mas se eu quisesse reutilizar, você consegue imaginar uma solução? Isso. Muito bem. Não vai ficar tão eficiente. Correto. Perfeito. Mas vamos supor que eu quero fazer ineficiente. Por enquanto. Por enquanto. É porque a gente vai ter que ir devagar com o pessoal. Como é que seria? P aqui? Nesse primeiro aqui? Tá. Eu boto o P aí. É isso. E o G voltaria... E o V voltaria para cá. É isso. Você prefere o que você fez, né? Tá certo. Mas a gente já chega nele. Vocês conseguem entender por que isso aí funciona? Conseguem entender? Alguém fez a solução desse jeito? Como é seu nome? Ricardo. Você fez desse jeito? Mais simples. Mas você não acha que dava para fazer melhor, não? Você não pensou num jeito melhor, não, né? Então você não pensou naquilo que eu falei na dica da aula passada. Que eu falei, ó. Presta atenção. Que dá para fazer de um jeito melhor. Certo? Dá para fazer melhor. Deixa eu ver quem é. Tu. Como é seu nome? É. Atrás de... É você mesmo. João. Ah, também João eu chamei na aula passada. Eu só estou chamando as pessoas. João, que não tem cara de João também. João. Qual é o problema dessa solução? Me diz aí. Mas se eu fizer desse jeito, funciona. Não funciona? Mas o que é o problema aí? Se eu fizer desse jeito aqui. Por que não? Ah, eu não estou explorando o paralelismo. Não é isso? Quer dizer, o que eu faço? Eu pego uma garrafa, derrubo na esteira, vamos, não sei o que. Enquanto isso, os outros estão lá parados. E eu fico só com uma garrafa. Aí, só quando a primeira garrafa chega no final, certo? Eu aí vou fazer a próxima garrafa. Eu não estou explorando. Porque, veja, enquanto uma garrafa... Caiu a garrafa aqui, certo? Todo mundo está conseguindo visualizar? Espera aí. Deixa eu voltar para o diagrama, porque tem gente que tem dificuldade em visualizar o meu dedo no espaço, né? Aqui, olha. Caiu uma garrafa aqui, certo? Beleza. Está bom. Está aqui a garrafa, certo? Aí, segundo esse programa, eu vou pegar a esteira e vou jogar essa garrafa para a direita. Então, a garrafa vem para cá, certo? Só que observe. Enquanto essa garrafa está sendo cheia, e eu acho que é isso que o meu amigo Sérgio já estava pensando ali, é isso? O que é que eu posso fazer? Pode cair uma segunda garrafa. Muito bem. Pode cair uma segunda garrafa aqui, tá? Enquanto que encha de cá, certo? Enquanto que encha de cá, ok? E aí, depois as duas andam, certo? Então, a vermelhinha vem para cá. Está todo mundo acompanhando? Se o cidadão não estiver acompanhando, gente, existe um momento que você tem o direito e o dever de cometer erros. É aqui, na sala de aula. Certo? O cidadão pode falar bobagem. Claro, é uma bobagem responsável, mas pode falar bobagem. Quando eu digo bobagem responsável, não é para falar palavrão, essas coisas. Aqui você pode falar o que você pensa, não tem problema, você pode errar a vontade aqui dentro. Está certo? Explorem esse espaço. A ideia é essa mesmo. Você fala o que você acha que você falou, se estiver errado, está errado, ótimo. É muito melhor do que você ficar quietinho, não errar nunca e você não interage comigo. Se você não interage, você não aprende. O aprendizado é a interação. Não é esse negócio de ficar aí olhando para mim com essa cara de coruja, gravando tudo que eu estou falando para depois tentar... Não! Tem que falar, tem que dizer que não entendeu, tem que... Ah, não! Eu fiz assim, eu acho que essa solução que você fez aí é uma porcaria. Você não precisa falar com essas palavras que vai me ofender. Mas uma coisa assim, mas... Então vamos lá. Aí a azulzinha, a azulzinha vem para cá, não é legal esse negócio de ter cores? Rapaz, eu gosto muito desse negócio de ter cores. Aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Enquanto a vermelhinha está sendo tampada, a azulzinha está sendo cheia, cai aqui uma verdinha. Certo? E aí, agora, a gente chegou num ponto, certo? Que dá para a gente repetir a mesma coisa indefinidamente. Não é isso? Então sai uma garrafa, entra uma outra, entra... E fica fazendo assim. Agora, você tem que tomar cuidado, eu não sei se todo mundo tomou cuidado nesse programa, porque existe uma rotina de início, certo? Que não pode fazer tudo ao mesmo tempo, senão você vai despejar refrigerante na esteira. Certo? Então tem um celular que diz, Ah, então eu faço tudo ao mesmo tempo e acabo... Não. Tem um começo, e aí depois que você passou da rotina de início, que está todo mundo lá na posição legal, aí você pode, claro, claro, entrar num regime de produção. É isso? Como é seu nome? Francesco. É isso? Muito bem, Francesco. Você fez assim? Fez. Muito bem. Deixa agora chamar as mulheres da sala. Deixa eu ver. Espera aí. Tinha uma que estava desde o início da aula. Deixa eu me lembrar quem foi. Quem foi? Tu chegou no final, no meio, quase no fim, né? Caiu no troço do pessoal. Quem mais? Tu é da fase de graduação. Vocês duas são da matemática. Vocês estavam na aula passada, as duas? Nenhuma das duas? Então tem uma mulher faltando. Ou não? Espera aí. Eu esqueci de alguma? Está escondida em algum lugar. Ela estava na sala errada. Poxa vida! Já está difícil. Já está difícil, ela entra na sala errada ainda. Tudo bem. Tudo bem. Então, como é tudo da matemática? Como é teu nome mesmo? Flávia? Flávia, vamos lá, Flávia. Então, você fez a solução desse negócio? Não? Tentou fazer? Tentou? Mas não fez? Hã? Não deu certo? Mas não deu certo como assim? Você fez e agora que você olhou eu explicando aqui, você viu que não deu certo? Ou você ficou tentando e não conseguiu? Tem um negócio que eu ia fazer que é de recortar. O cara vai ficar brincando com o negócio de recortar para fazer isso aqui. É muito importante que você... Isso aqui parece brincadeira de menino, mas não é. Tá? O que a gente faz em programação é isso aqui. A gente só muda a linguagem, mas é isso, é só isso que a gente faz. É máquina, a gente tem um universo, a gente tem uma linguagem e a gente resolve os problemas escrevendo o papo. É só isso que a gente faz. Acabou, vocês aprenderam. Pode ir para casa, é só isso. Não tem mais nada para aprender. Agora é fazer exercício. Certo? Então, vocês têm que se acostumar a fazer, 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 fazer. E uma coisa importante quando você faz programa, tá? E depois de anos de observação de alunos aprendendo a programação, é que vocês têm que aprender uma coisa no aprendizado que é o seguinte, vocês têm que aprender a aprender. Parece uma bobagem que eu estou falando, mas tem gente que não pensa na forma como ele usa para estudar e aprender as coisas. O cara repete sempre a mesma coisa. Eu lembro que quando eu estava no colégio, como é que eu estudava história? Eu odiava história com todas as minhas forças. Certo? Hoje não. Hoje eu me reconcillei com história, mas na época eu não gostava. Então tinha prova de história. O que eu fazia? Eu pegava o livro de história, botava no chão, deitava na cama e ficava lendo. Obrigado. Quando terminava de ler tudo, voltava, aí lia tudo de novo. Aí voltava, aí lia tudo de novo. Aí vinha o que sobrava na minha cabeça para na hora da prova tentar responder o que o professor perguntou. Isso é uma forma rudimentar de aprender as coisas. Mas na época eu não sabia que eu mesmo podia revisar a minha forma de aprender. Eu podia estudar história de outro jeito. A mesma coisa é computação. Muita gente faz o seguinte. Imagine que o problema seu é passar por um muro. Certo? Aí o cidadão olha o muro, vai correndo e bate a cabeça no muro assim. Pá! Aí faz um galo, a cabeça dói e tal e tal. O cara olha, anda para trás, vai correndo de novo do mesmo jeito e bate a cabeça de novo do mesmo jeito. E você vai ficar batendo até morrer. Você tem uma hora que você tem que parar, olhar para o muro e dizer assim, acho que dá para saltar esse muro, né? Então isso é rever a forma como você aprende. Se você não consegue solucionar um problema, tente uma outra estratégia. Vá por outro caminho. Eu uso muita coisa. Ah, recorta uns pedacinhos de papel e faz umas maquetesinhas. Desenha. Eu já fiz muito isso. Por exemplo, uma disciplina que eu estudei aqui na Unicamp chamada Computação Distribuída. É uma disciplina que você faz uns algoritmos muito complicados. Eu fazia uns desenhos nos papéis quadriculados de todas as etapas. O negócio fazia tanto sucesso que todo mundo depois queria xerocar meus desenhos para poder estudar para a prova. Porque para mim era uma forma de absorver aquele negócio e conseguir fazer aquele negócio ficar na minha cabeça. Certo? E aí eu ia para a sala com papel quadriculado e caneta de várias cores que cada cor representava um negócio. Você tem que fazer isso. Você fica só com esse caderno com uma caneta aí e não faz mais nada. Você tem que aprender a expandir. Então vamos lá. Vamos brincar com as nossas garrafas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então eu vou criar aqui uma tela nova. Certo? Novo slide. Muito bem. E... Bom, na verdade o slide não devia ficar aqui, né? Não. Aqui não. Vamos botar aqui. Novo slide. Certo? Bom, nesse novo slide a gente vai fazer aqui uma ficha mais... Espera aí. Assim não. Vamos botar de preto. Vamos fazer uma ficha mais ampla, né? Porque a gente vai precisar de muitas instruções. Certo? Vocês podem me lembrar aí? Então a gente tem P, não é isso? Tem V, E, EG, R, T, E, E. Certo. Deixa eu fazer várias pequenas linhas aqui. Talvez eu vai precisar de mais do que isso ainda. Hã? Você acha que não vai precisar de estudo, não? Onze? Mas eu vou só fazer bolinha. Vamos lá. Pensem comigo aqui, vá. Concentra. Concentra comigo aí. Primeira coisa que tem que acontecer, o que que é? Cai uma garrafa. Certo? Eu não me preocupo muito com onde eu vou repetir, porque como é uma coluna que depois eu posso botar o label lá, tá? Não me preocupa muito. Só cai uma garrafa é a única coisa que pode acontecer? É? É, porque se eu mandar descer o refrigerante, agora vai cair na esteira, pô. Certo? Então não abacalha. Ok? Cai uma garrafa, não tem mais nada para fazer. E depois? Esteira. A esteira, ela tem que ficar sozinha, porque assim, na hora que a garrafa está caindo, eu ligo a esteira, ela esculhamba tudo. Não. A esteira sozinha aqui. Esteira. Muito bem. E agora? Então vamos lá. Mentaliza aí comigo. Mentaliza. A garrafa caiu. É que nem jogo de xadrez. Você tem que pensar no negócio sem olhar para o tabuleiro. A garrafa caiu, andou para a direita. Ela está onde, a garrafa agora? Embaixo do refrigerante, não é isso? E este aqui está vago agora. É isso? Dá para fazer duas coisas em paralelo agora? Dá. Eu posso fazer o que em paralelo agora? A garrafa e o refrigerante caem juntos. Certo? A garrafa e o refrigerante caem juntos. Claro. Ok? E aí? E agora? Então, essa aqui encheu e essa aqui caiu. Não é assim? Esteira agora. Não é assim? Então, se eu dei uma esteira, o que acontece? agora, a garrafa vazia está embaixo do refrigerante. É isso? Ok? A garrafa cheia está embaixo da tampinha. É isso? E tem um espaço vazio aqui. No fundo, no fundo, se você pensar agora, a gente chegou num cenário que dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. É isso? Não dá? Eu vou botar até de outra cor. Dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo agora. Não é? Então, eu consigo fazer a garrafa cair, encher a outra garrafa, colocar a tampinha. Certo? E aí? Esteira neles. E aí? Dá para fazer a mesma coisa de novo, né? Garrafa, refrigerante, tampinha. Esteira. Garrafa, o que significa? Significa que aquelas duas linhas ali, elas agora podem se repetir indefinidamente. Certo? Até alguém tirar a máquina da tomada. Que nem eu fiz aqui. É um negócio aqui. Abre o painel lá e puxa da tomada. Como é que eu faço para repetir isso indefinidamente? Então, onde é o ponto que eu vou repetir? É nessa daqui, né? Então, o meu ponto de retorno é esse aqui, ó. Certo? É o ponto de retorno. E onde é que eu mando voltar? Aqui, né? Aqui eu mando voltar. Aí ele volta. Garrafa, refrigerante, tampinha. Esteira. Volta. Garrafa. Não é legal isso, né? Não é legal? Quase já fazia isso nos teares dele. Certo? Então, veja, quando eu estou falando que é isso que a gente faz, é isso mesmo. Não estou brincando, não. Esse é o nosso trabalho. Certo? O nosso papel é fazer isso. É programar a máquina. A gente só vai mudar o jeitão da máquina, mas o que a gente faz é isso. Certo? Bom, aí eu passei para casa, todo mundo entendeu, alguém tem dúvida, alguém tem comentário, alguém fez diferente? Uau! Gostei, cara! Como é teu nome? Gustavo. Gustavo ainda fez um negócio menor ainda. Isso. Muito bem, Gustavo. Muito bem. Muito bem. Vocês entenderam a proposta de Gustavo, não? Rapaz, quando você acha que é o melhor que você já fez, sempre aparece alguém que diz, não, pera aí, eu tenho um jeito melhor aqui. Eu não tinha pensado nisso, realmente. Então, o que a gente pode fazer? A gente poderia subir, né? Subir esse, deixa eu botar de outra cor aqui. Acabaram minhas cores? Ah, tem esse amarelo meio, mais ou menos aqui, vai. Esse cara sobe, é isso? É. Né? Esse cara sobe, é isso? E esse cara morre? É essa a proposta? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Aí você salva mais uma linha. Gustavo, é isso? Muito bem, Gustavo. Gostei. Gostei. E aí, alguém consegue superar Gustavo? Vamos lá. Agora é o desafio aí, hein? Consegue aí, vai. Melhor do que isso? Melhor do que isso eu não sei não. Se alguém souber depois me avisa, tá? Dá pra fazer melhor? Não? Acho que não, hein? Bom, bom, e agora? Próximo passo. Então, o próximo desafio foi o seguinte, vocês tinham que verificar, certo? Verificar se acabou alguma coisa, não é isso? E mandar fazer o reabastecimento. Vocês fizeram isso? que comandos vocês criaram? Silêncio. Deixa eu ver alguém que tava na aula passada. Tu, como é teu nome? Hã? Hermes. Você tava na aula passada, Hermes? Tava. Você sabe que Hermes era o cidadão que corria muito rápido, não era isso? Não era? Não era? Tinha um asinha no pé, não era isso? Isso. Você não parece muito com ele, não, mas... Hermes. Vamos lá, Hermes. Como é que você fez pra detectar se acabou alguma coisa? Teria que ser uma outra coisa. É isso. Eu queria que você criasse outras coisas aí pra repor. testar automaticamente? Aí não tem graça. pra cada um dos comandos você teria que ver se acabou pra repor pra depois ver se faz o comando, né? Ia ficar punk o negócio? Né? Alguém pensando em uma coisa mais criativa do que isso? Vamos lá. Como é seu nome mesmo? Eu fico perguntando de novo porque a memória é horrível, tá? Já viram aqueles livros do cara aprender a memorizar as coisas? Toda vez que eu faço o teste daquele negócio eu fico abaixo da média. A memória é horrível. Eu tenho que ficar perguntando dez vezes, entendeu? É porque quando a gente é professor a gente tem tanto aluno, tanto nome que gasta a nossa memória toda. Já gastei ela. Dez anos atrás já tinha acabado. Francesco, vamos lá. Qual foi a solução que você deu, Francesco? Eu tive duas novas instituições. Certo. Uma de detalhes uma de checagem e uma de reposição. Mas como é que ele vai saber aonde é a reposição? Se só tem uma inscrição. Ah. Certo. Certo. Muito bem. Tá. Então, a de checagem. É isso. Não é isso? Chequei. Tem. Eu executo a próxima linha. Eu puro. Tem, eu puro. Não tem. Continua lendo. E aí, na próxima linha, você botou... Deixa eu ver. Me dá aí a sua solução. Vamos lá. Vamos ver. Vixe Maria. Isso aqui é para os meros mortais? Aí você tem o que? Checa um... Me explica isso aqui que agora eu morri aqui. Espera aí. C é checagem, é isso? CG. Checagem de garrafa. E aí... Checagem de refrigerante. Checagem de tampinha. Não dá para checar os três em paralelo, não? Então... Já a temperatura é a temperatura que você pode porque a máquina é a temperatura é a temperatura e a temperatura Hum... Porque aí você ia botar uma linha para os três, né? Um contador? Ó, peraí que eu vou dar uma ideia para vocês do que ele fez. Eu não vou botar o programa dele todo aqui não senão o pessoal vai sair correndo e vai desistir do clube. Mas a ideia mais ou menos é o seguinte dele. Ele tem uma coluna por exemplo para checar a garrafa. Certo? E aí é assim pelo que eu entendi. Na hora que tem um buraco naquela coluna naquela linha ele vai e checa. Certo? E aí, Ivan? Beleza? Quer fazer uma revisão aqui de... MC-102, hein? Então... Eu chequei aqui. Tem garrafa? Se tiver garrafa eu pulo a próxima linha. É isso. Não é? Se não tiver garrafa eu executo a próxima linha. E a próxima linha no caso você coloca a reposição. É isso? Quer dizer eu reponho o negócio. Certo? É uma instrução interessante. É uma técnica interessante. Só que aí ele não consegue paralelizar. Certo? Porque o que ele está me dizendo é que ele poderia checar os três. Só que essa brincadeira de pular a próxima linha ia ter que ter a reposição dos três. E aí não ia casar direito o negócio. É interessante isso. O que mais? Pode. Se você conseguir representar isso de um jeito que a gente possa botar buracos no nosso cartão não tem problema. Não sei. Se você quiser fazer está tudo bem. Assim eu não pensei em furar o cartão mas eu deixei aberto o negócio. Certo? Porque veja é é um negócio interessante que você falou. Só que aí você ia ter que ter um cartão que ia ficar crescendo muito. Porque esse negócio do furo né? A reposição se tiver reposição não entendi não. Como é que é o negócio? Ah entendi. Quer dizer você faz dois furos paralelos. E aí a interpretação é reposição e aí você olha se tem aí tá é uma possibilidade também. Oi não não mas não no dele ele não fura o cartão não ele faz repão ao invés de criar repõe tal repõe tal repõe tal para criar três inscrições ele cria um buraco só de repor e o segundo buraco ou verificar que aí ele combina um buraco com o outro ou seja quando tem um buraco em verifica não é isso? Se tiver buraco em verifica aí em refrigerante é para ele verificar o refrigerante. aí você não precisa criar três colunas essa ideia dele é boa não é? não é? ele é boa gostei dessa ideia gostei dessa ideia interessante otimiza o conjunto de instruções fica um conjunto mais enxuto não é? Diga como é teu nome? Guilherme é mas aí você já está alterando o problema você não está solucionando o problema você já está alterando o problema concorda comigo? porque o problema que eu falei é que eu quero que você verifique se está faltando e reponha então você está dizendo a máquina é perfeita aí você já está você tem que tomar cuidado senão você altera o problema se a gente alterar o problema tem várias outras formas até mais simples de resolver eu esqueci de passar a lista estou passando a lista de presentes eu acho que nesse caso não vale porque você está alterando o problema eu estou querendo uma solução para o problema do jeito que foi distinto eu vou deixar vocês pensarem mais no assunto na verdade a intenção é que vocês vão mastigando isso aí já peguem as sugestões desse cara eu vou falar um negócio para vocês interessante vocês podem pensar vocês podem inventar um negócio veja abra a cabeça você pode furar o cartão sei lá ou você pode inventar um negócio que a instrução se ela testar o negócio ela desvia para uma parte do cartão e volta por exemplo não é legal isso? você pode a máquina é sua certo? então tente pensar um negócio assim que aí você pode ter uma rotina um negócio um bloquinho separado só para trabalhar com reposição certo? aí você desvia e volta gostaram? vocês gostaram? vocês gostaram? então pensa nisso aí e aí na próxima aula eu vou querer melhores soluções para esse problema certo? entendi o que você falou não testa não testa você já recarrega o tanto que você gastou isso pode ser uma solução interessante só que pode ser que por exemplo se o processo de recarregar for um processo custoso vamos dizer assim você toda hora ficar recarregando pode não ser você entendeu? porque quando eu chamo recarregar porque senão eu botava um repositório gigantesco e as tampinhas iam caindo concorda? quando eu digo recarregar é como se tivesse lá um robozinho lá que na hora de recarregar o robozinho vem com as tampinhas e põe você entendeu? um negócio tipo existe um outro lugar onde tem essas coisas e eu recarrego ah, geralmente é que é um sensorzinho um negócio de luz assim passou lá não, não assina a linha toda você tem a linha toda não é quadradinho não você tem a linha toda para assinar não, não, não é uma aula só é, vai ter uma folha dessa por aula é meio não é muito ecológico não mas é a vida você assina mesmo você tem a linha toda para você é porque eles não tem um formuláriozinho de presença mesmo a gente só tem esse aí certo? bom eu quero que vocês mastiguem mais esse problema em casa senão a gente vai dar a aula toda mastigando o problema e mastigar é com vocês não é comigo certo? próxima aula vocês vão me trazer soluções melhores hoje a gente vai avançar para uma outra questão hoje a gente vai falar sobre o programa tá? e programa é quando a gente fala em programa eu já tinha mencionado isso na aula passada programação ou programa a gente geralmente está falando um tipo de algoritmo certo? que se aplica a uma máquina geralmente mais especificamente a um computador pode ser uma outra máquina pode ser um robô uma coisa assim mas um computador certo? então a palavra algoritmo ela tem uma certa liberdade você não precisa ter uma máquina para executar aquilo eu posso conceber um algoritmo que vai ser executado por uma pessoa por exemplo são passos uma sequência finita bem definida de passos que algum vai executar quando a gente estiver pensando em uma máquina que está executando a gente está falando de programa a questão é de que máquina nós estamos falando não é uma máquina de refrigerante com certeza então hoje vocês vão conhecer papai e mamãe certo? vamos apresentar para vocês a nossa família ok? árvore genealógica eu peguei uma foto que ele está mais assim feliz que tem uma foto que ele está com uma cara mais amarga esse aí é Charles Babbage já ouviram falar de Charles Babbage? não né? por que vocês viriam falar se não estivessem fazendo computação? bom Charles Babbage olha só a gente está falando ali 1791 quando ele nasceu hein? 1800 então foi 1871 então foi ali entre 70 e 800 esse sujeito era um sujeito genial por que? naquela época ele já começou a pensar num tipo de máquina que é muito próximo ao que a gente chama de computador hoje ele não queria uma máquina para fazer a coisa A ou a coisa B ou a coisa C ele queria uma máquina genérica que você entregasse um programa para ela e ela fizesse o que você pedisse hoje é fácil a gente imaginar isso que vocês interagem com o computador todo dia né? mas na época de Babbage nem o conceito existia Babbage começou a imaginar esse negócio certo? então na época ele não tinha como não tinha tecnologia ainda a energia elétrica a eletrônica não estavam desenvolvidas para o cara conceber alguma coisa que fosse baseada em energia elétrica então o Babbage pensou esse treco em engrenagem tenta imaginar um cidadão projetar um treco todo em engrenagem esse é Babbage certo? então ele fez uma das questões interessantes é que Babbage ele projetou mas nunca construiu as máquinas ele construiu protótipos parciais mas nunca fez a máquina inteira as razões são várias na literatura você encontra várias razões alguns dizem que ele tinha problemas pessoais problemas de recurso financeiro dinheiro porque era muito caro o negócio é grande você não vê caro e também a tecnologia metalúrgica da época não era tão refinada ainda para poder fazer aquelas engrenagens do jeito que ele queria ou se ele tinha que desenvolver uma tecnologia para tudo então realmente Babbage era um cara que pensava à frente do seu tempo está certo? ele pensou na verdade duas principais máquinas o negócio saiu na frente do texto tudo bem então a primeira se chamou máquina diferencial certo? a máquina diferencial ela surgiu porque na época de Babbage se calculava se publicava um livro com tabelas de logaritmas certo? que eram muitos usados e o negócio era feito na mão então tinha uns profissionais que ficavam sentados lá calculando aquelas tabelas enormes e isso tem um problema porque se são pessoas que estão calculando ainda tem erros que podem ser cometidos certo? então ele queria automatizar esse processo e aí ele pensou numa máquina mas ele não pensou numa máquina só para calcular tabelas de logaritmos ele queria uma máquina para calcular ali atrás o que está apagado é séries de números então qualquer série de números que tivesse uma lógica de construção que ele pudesse fazer um programinha que tivesse uma sequência de construção ele fez uma máquina para calcular essa série de números que se chamou máquina diferencial só para dar uma animada vamos ver um video em que mostra a máquina diferencial funcionando e não surtir o computador que tiver colaborado já devia ter deixado aberto na verdade ela nunca foi olha essa daí essa daí é a máquina diferencial construída inteira tá? isso ela foi construída num projeto na Inglaterra na década de 90 imagine agora recente então Babel era lá de 1800 tá? na década de 90 eles conseguiram um financiamento e tal e construíram a máquina diferencial para provar que ela funcionava você imagina que o Babel nunca construiu ele não tinha como provar né? que funcionava aí eles construíram a máquina diferencial recentemente para provar que realmente o que Babel propôs funcionava tá? vocês estão vendo que a máquina não é nada simples tá? eu acho que agora tem duas delas construídas elas são tem uma que está no museu do computador tá? que eles mostram vocês estão vendo ali que no final tem uma espécie de impressora né? que ia imprimindo os números conforme a sequência essa máquina de Babel ela não era o que a gente chama de um computador genérico não é genérico porque não é porque não servia para qualquer coisa servia só para calcular sequências de números tá? só que Babel foi além ele pensou numa segunda máquina que ele passou a chamar de máquina analítica certo? essa máquina sim ela uma máquina genérica a ideia é semelhante ao que a gente tem de um computador hoje ele queria que o negócio executasse vários tipos de programa e aí ó quem é que está aqui ó ele se inspirou naquela ideia do Jaquari o Jaquari é dessa época também né? que é o que? bom eu posso fazer os programas em cartões perfurados né? eu posso passar esses cartões perfurados na máquina né? e a máquina executa os meus programas certo? é então essa máquina que se passou a ser uma máquina analítica que ele também projetou mas nunca construiu foi uma máquina que é considerada hoje o primeiro computador vamos dizer assim né? e existe um projeto chamado Plan 28 que está nesse site aí não está dando para ver muito bem mas é plan28.org que eles estão trabalhando para construir a máquina analítica para que ela nunca foi construída para construir para mostrar que ela funciona tá? porque até então era tudo hipotético mas se acredita pelo que se tem estudado dessa máquina que ela realmente funcionaria se ela fosse construída tá certo? e eu disse que eu ia apresentar a família aí está a mamãe eu já apresentei papai e agora vou apresentar a mamãe certo? você está vendo que não é justo que a menoria seja de mulher porque a primeira a primeira pessoa a fazer um programa na superfície do planeta Terra era uma mulher certo? um programa de computador a da Augusta condensa de Loveler certo? filha do Lorde Byron ela é é escreveu o primeiro programa de computador para a máquina de Babel considerando que a máquina funcionasse para mostrar o que a máquina seria capaz ela construiu um programa tá? um programa bem interessante quer dizer realmente ela ela é digamos ela é considerada hoje a fundadora vamos dizer assim da programação porque ela fez o primeiro programa tá? para uma máquina genérica ok? então ela ficou muito conhecida por isso e o interessante disso tudo é que desde aquela época ela já demonstrou como a gente já sabe hoje que é possível você imaginar uma máquina mesmo que ela não esteja funcionando e fazer um programa para ela certo? porque a ideia da máquina era uma abstração não é? como vocês fizeram com a máquina de refrigerante né? vocês imaginaram a máquina de refrigerante e fizeram o programa para ela então a da Augusta fez a mesma coisa tá certo? bom agora que vocês já conheceram a família papai e mamãe certo? a gente vai começar a entrar no computador moderno certo? o computador moderno ele em termos de estrutura ele mudou bastante porque ele é eletrônico não é baseado em engrenagens certo? então o primeiro grande passo do computador moderno é que foi inventado a a válvula não é? todo mundo sabe o que é uma válvula já viram uma válvula? na vida? aquele aquele o interessante da válvula é que ela funciona como se fosse uma chave de liga em liga comandada eletronicamente tá? e aí na época começou a se desenvolver todo um trabalho em que se mostrava que eu posso representar coisas na memória do computador pelo sistema que a gente chama de binário vocês tem alguma disciplina que vocês vão estudar isso? aqui eu acho que tem né? não? tá tá se for necessário eu vou mostrar um dia pra vocês a questão do binário mas a ideia básica é que a gente pode representar qualquer coisa que você imaginar números, imagens qualquer coisa você pode representar como um de zero é o que a gente chama sistema binário que também é o que a gente chama digital a palavra digital vem dos dígitos um e zero então quando a gente diz que alguma coisa é digital é porque usa esse sistema e com a invenção da válvula se tornava possível essa brincadeira do liga e desliga então o primeiro computador chamado Colossus eu não vou apresentar todos os detalhes da história da computação depois eu dou links lá pra vocês lerem é muito interessante é bem comprido tem várias etapas eu pulei um pedaço eu estou me concentrando só no que vai interessar pra gente tá então o Colossus ele era uma máquina que funcionava com essas válvulas ela foi desenvolvida em 43 e o objetivo da máquina era criptografia tá por quê? porque um grande problema da época não sei se vocês assistiram aquele filme que eles invadem um submarino pra pegar uma máquina alemã chamada Enigma já ouviram falar nisso? não? não? nunca ouviram falar nisso? não? 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 é porque o grande problema é o seguinte naquela época já existia alguns meios de comunicação né e é o problema é que na época da guerra se você vai se comunicar você não pode usar é a mensagem normal você tem que cifrar a mensagem né e os alemães eles desenvolveram uma máquina chamada Enigma era uma máquina parecia uma máquina de artilografia você digitava a mensagem e ela fazia um scramble né uma mistura e a mensagem saia toda cifrada certo? então eles começaram a desenvolver na época toda a área da computação que se envolve no como pegar uma mensagem cifrada e conseguir descriptografar ou decifrar essa mensagem tá certo? aí tem toda a história da guerra porque isso era usado naqueles submarinos alemães chamados U-Bolt que eram submarinos terríveis que estavam acabando com a frota dos aliados nos mares certo? e eles usavam nesses U-Bolt essas enigmas pra transmitir mensagem certo? e aí tem esse filme que é interessante vocês verem é alguém sabe lembra o nome dele? não? é um filme que mostra que eles foram eles tentam invadir um submarino desse pra pegar uma máquina dessa pra saber como é que é o código né? bom mas então esse computador ele foi desenvolvido justamente pra isso se eles conseguissem decifrar as mensagens eles poderiam saber o que que tava acontecendo tá? essa máquina não é considerada ainda um computador genérico tá? porque ele era especializado em criptografia tá? mas é já tinha a afeição já tinha um jeitão dos computadores modernos o primeiro computador digital propriamente dito é conhecido como ENIAC tá certo? ele era imenso tá vendo? eu acho que era um terço de um campo de futebol ainda não certo? ele era também baseado em válvulas certo? e pra programar o cidadão tinha que usar fios com plug certo? acreditem tá? vocês já viram aquele filme que tem telefonista que faz assim eu vou transmitir a ligação aí pluga aqui pluga aqui já viram isso? tá? eles contratavam as telefonistas pra ficar programando os computadores pra fazer um programa tenta imaginar esses cartões perfurados que a gente fez aqui certo? tudo bem? só que ao invés de fazer o cartão perfurado eu tenho um painel compridão com os slots e eu vou plugando as coisas que aí não precisa ficar perfurando o cartão eu vou plugando pô 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 e aí eu vou fazer o meu programa era assim então se vocês olharem ali vocês estão vendo ali na esquerda tem um painel enorme cheio de fio que era o programa de computador aliás tem uma curiosidade aqui vocês já ouviram falar de bug? quando diz que um programa tem um bug o que quer dizer isso? hã? tem um erro quem é que sabe me dizer a origem da palavra bug? hã? como é teu nome? João Marcos muito bem João Marcos na verdade quem é considerada a inventora desse termo é bom agora eu não estou lembrando o nome dela mas ela foi quem criou a linguagem Cobol uma das criadoras de uma linguagem chamada Cobol era também uma programadora tá vendo? as mulheres naquela época tinham meio mais presença bom então ela estava lá porque o que aconteceu é o seguinte às vezes o programa dava erro certo? e o pessoal não sabia se o erro era porque o programa estava errado ou se tinha um mau contato nos fios tenta aí pensar isso aí em outros tempos né? bom aí os caras tinham que sair pegando plug por plug olhando às vezes tinha que dar uma limada uma melhorada e plugar de novo e ir fazendo porque não dava para saber né? e aí essa programadora estava lá fazendo uma verificação e aí num desses plug tinha um inseto que tinha entrado e aí o inseto estava causando mau contato não estava fazendo contato aí ela falou tem um bug bug quer dizer inseto em inglês né? tem um bug aqui e aí ficou conhecendo o bug como um erro porque na verdade esse inseto estava causando um erro no programa não é legal isso? isso é legal bom então era assim que se programava um computador certo? é é claro que já pensou se a gente continuasse programando um computador assim o cidadão ia a gente ia dizer ah vamos lá para a sala de computação aí ia ter uns painéis lá você ia ver o pessoal lá espetando o fio lá bom mas isso mudou isso mudou isso mudou ainda bem tá e isso mudou graças bom Fon Neumann tá se escreve Von Neumann mas se pronuncia Fon Neumann né? eu acho que ele era alemão não sei mas Fon Neumann ele é é é um pesquisador que descreveu em detalhes pela primeira vez uma arquitetura que revolucionou os computadores tá na verdade é se você ler mais sobre isso você vai ver que não foi só ele que inventou isso tá na época muita gente estava pensando sobre isso tá muita gente debatia sobre essa possibilidade tá mas no final essa arquitetura passou a se chamar arquitetura de Fon Neumann não porque ele tenha inventado sozinho mas porque foi ele que escreveu o primeiro artigo que descreve com detalhes como seria essa arquitetura que é chamada arquitetura de Fon Neumann certo o que que mudou no computador nessa época bom Fon Neumann disse por que nós estamos programando as máquinas com tudo programa são nada mais do que dados como outros quaisquer programas são dados então na época antes de Fon Neumann dessa arquitetura de Fon Neumann existia uma memória que era feita toda de válvulas e que guardava os dados só e existia aquele painel enorme com plugues onde você fazia o programa mas Fon Neumann falou mas um programa são dados a gente pode colocar ambos na memória tanto o programa quanto os dados isso foi revolucionário na computação pelo seguinte a partir de então a gente não precisa mais ficar fazendo aqueles espetos ou usar cartão perfurado por exemplo cartão perfurado ainda foi usado depois eu vou explicar por que a gente usava para entrar com o programa no computador mas você podia agora botar o programa na memória principal e tratar o programa como se fosse um conjunto de dados esse tipo de arquitetura baseada nessa solução passou a se chamar arquitetura de Fon Neumann e ela pôs fim nos fios e nos plugues etc a partir daí agora existe uma memória onde você põe o programa e onde você põe o dado então tudo não é a nossa área a gente passou a criar o conceito chamado software não é a ideia de software é toda essa parte da computação que é intangível não é que são os dados de programas ali aquela abstração que fica na memória da máquina e hardware passou a ser toda aquela parte que é física não é da máquina então a gente pode dizer que o programa saiu do hardware e foi para o software ok perceberam aí o punch a diferença a revolução do negócio bom então vamos entender um pouco mais dessa arquitetura que é a arquitetura dos computadores modernos certo e aí agora vocês vão acompanhar inclusive com o papel que vocês receberam tá eu vou mostrar para vocês uma arquitetura simplificada de um programa de computador certo bom então vamos lá esse diagrama é uma versão simplificada a depender da literatura que vocês leiam há variantes desse diagrama tá porque na verdade esse diagrama é um diagrama mais didático para você entender quais são as partes fundamentais do computador e como elas interagem vocês precisam entender isso para entender como um programa atua sobre o computador porque note a gente na aula passada aprendeu uma máquina de refrigerante e eu mostrei como o programa atua sobre a máquina de refrigerante certo agora eu estou mudando a máquina estou dizendo agora a máquina é não é mais a máquina de refrigerante a gente vai continuar fazendo o programa só que agora o programa atua sobre essa máquina tá bom então a gente vai dividir a nossa máquina mistrata em unidade de entrada unidade de controle unidade de saída memória principal e unidade de loja de saída vocês vão encontrar algumas literaturas que colocam mais uma caixinha que é a memória auxiliar tá a memória auxiliar é onde por exemplo é um HD o disco na época tinha a fita também até hoje tem para fazer backup né que é a memória acessória tá mas eu tirei a memória auxiliar daqui porque para a explicação que eu vou dar hoje ela não é tão relevante tá então esse diagrama e essas três carinhas aqui a memória principal unidade de controle e a unidade lógica aritmética também são chamadas de UCP que é a unidade central de processamento ou CPU se vocês preferirem tá certo antigamente inclusive com os grandes computadores você tinha módulos que eram para cada uma dessas coisas aí você tinha um armário lá que era memória tinha um outro armário que era unidade de controle hoje em dia as máquinas funcionárias tão compactas e tudo tá dentro das mesmas coisas certo pra vocês entenderem como essas coisas funcionam eu vou apresentar a vocês a Asdrubal certo Asdrubal vocês sabem quem é a Asdrubal vamos ver tu como é teu nome é Renato é você que é de São Paulo não você é de onde Renato ah São José dos Campos Renato você sabe onde é que vem esse Asdrubal não não alguém sabe onde é que vem Asdrubal não sabe ninguém sabe ninguém assiste Desenho Animado mais aqui alguém deve saber não é possível uau Francesco não é isso cultura geral de Francesco impecável Bernardo e Bianca exatamente é um desenho animado Asdrubal era o nome de um crocodilo tinham dois crocodilos você lembra o nome do outro não eu não lembro o nome do outro tinham dois crocodilos um deles se chamava Asdrubal certo Asdrubal em homenagem ao crocodilo certo bom então essa linguagem Asdrubal ela é uma linguagem abstrata que eu criei aqui para a gente programar de forma abstrata essa maquininha que a gente está vendo aí certo então vamos começar a imaginar as instruções do Asdrubal tá e aí na folha de vocês tem também tá então a primeira instrução a gente pode dizer que a instrução pergunta certo obviamente obviamente eu fiz uma uma instrução simplificada fictícia para só para facilitar a nossa compreensão tá é porque mesmo nas máquinas modernas não existe uma instrução quer dizer eu estou tentando criar instruções que eu vou mostrar para vocês depois que eu vou chamar como se fossem de baixo nível tá mas a a instrução pergunta ela já é uma instrução razoavelmente complicada eu quero que vocês imaginem a instrução pergunta como sendo uma instrução que espera que o usuário digite alguma coisa na unidade de entrada então vocês imaginam a unidade de entrada como sendo aquela parte do computador que permite que o mundo externo se comunique com o computador tá exemplo de unidade de entrada vamos lá tu como é teu nome ah shima shima um exemplo de unidade de entrada ah usb nossa você já foi lá para ambos lá na frente usb é entrada e saída tudo bem mas usb já é um negócio power negócio mais simplão ah teclado mouse né teclado eu chego lá pom 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 a unidade de entrada não é isso bom então é teclado através do teclado eu posso por exemplo inserir um número um texto não é isso então vocês imaginam que quando eu usar a instrução pergunta eu estou recebendo alguma coisa da unidade de entrada certo tentem imaginar que nessa unidade de entrada é como se existisse uma pequena memória certo que a gente vai chamar de buffer e que essa memória guarda isso aqui que eu entrei guarda esse número que eu digitei certo? beleza? aí eu posso usar depois como eu vou mostrar para vocês a instrução transfere a instrução transfere vai transferir alguma coisa dessa memória provisória da unidade de entrada tá certo? por exemplo, para a unidade de controle certo? quem é a unidade de controle? a unidade de controle é quem comanda o processo certo? então imagine a unidade de controle como líder da equipe ninguém faz nada sem ordens da unidade de controle certo? aquele gol, 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 aquele cara que fica lá no meio assim dando as instruções você faz isso, você faz aquilo porque você está aí parado? vai, empilhar essas caixas, não sei o que e tal então essa é a unidade de controle e vocês vão imaginar depois eu vou mostrar que o programa que a gente vai fazer ele vai entrar ele vai sendo lido pela unidade de controle e a unidade de controle vai mandando os outros fazendo as coisas então nesse caso o transfere da unidade de entrada para a unidade de controle significa o seguinte suponha que eu acabei de ler uma entrada um número, por exemplo tá? esse número está na minha unidade de entrada quando eu dou o transfere esse número vai para a unidade de controle por exemplo eu posso transferir esse número de uma unidade para a outra ok? mostra mostra é uma instrução que considerando que a unidade de saída o que é uma unidade de saída? a unidade de saída é o inverso da entrada é a forma que o computador se comunica com o mundo externo certo? então tu como é o teu nome? Gabriele exemplo de unidade de saída monitor impressora essas coisas certo? então imagine que a nossa unidade de saída tem um bufferzinho lá que tem que tem um número ou alguma coisa quando eu dou a instrução mostra ele mostra esse número se for monitor ele mostra no monitor tudo bem? bom entenderam essas três instruções? bom armazena 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 é uma instrução que é assim eu digo armazena e eu digo para simplificar eu vou imaginar que a minha memória tem célula e essas células são como se fossem letrinhas que vão de A até Z certo? você imagina como se fossem caixinhas onde eu posso guardar coisa então eu posso mandar guardar na célula A na célula B na célula T eu guardo então toda vez que eu disser armazena eu tenho que dizer a célula por exemplo armazena M ele vai guardar na célula M agora uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês é que para que a memória para que a memória guarde alguma coisa primeiro a unidade de controle tem que transferir para ela o que ele quer armazenar e depois manda guardar então transfere primeiro para a memória e aí depois diga armazena em tal lugar aí ele vai pegar aquilo que ele acabou de receber e vai guardar na célula o recupera é o contrário eu digo a célula ele vai lá pega o dado que tem lá e fica na mão até aguardando que alguém peça uma transferência certo? esse calor está de matar né? bom soma, subtrai, multiplica e divide são instruções da unidade lógica aritmética quem é a unidade lógica aritmética? a unidade lógica aritmética é uma unidade que é quem faz as contas é quem sabe fazer contas soma, subtração, multiplicação, divisão então qualquer um que queira fazer qualquer conta tem que pegar isso mandar para a unidade lógica aritmética a unidade lógica aritmética faz a conta e devolve o resultado certo? então na verdade eu tenho que transferir para lá ela faz a conta e me devolve o resultado tá? mas é tão importante assim fazer contas que tem uma unidade só para fazer contas né? porque alguns cidadãos dizem assim poxa, mas no meu Windows eu uso raramente a calculadora né? não é isso que o cara pensa? bom, tem uma unidade só para isso vocês vão aprender que tudo é conta né? tudo, absolutamente tudo desde a imagem que é mostrada na tela as coisas que você está fazendo tudo o que você faz vai virar uma conta então a unidade lógica aritmética é extremamente importante tá? ela é tão importante que tem algumas algumas máquinas como máquinas consoles de videogame por exemplo que fazem tanta conta para desenhar aquelas coisas em 3D ok? e tal que eles tem processar unidades lógicas aritméticas especificamente desenhadas para fazer isso em altíssima velocidade tá? bom então na verdade você imagina que ninguém sabe fazer conta só unidade lógica aritmética então se tiver uma conta para ser feita a unidade de controle vai ter que transferir aquilo para a unidade lógica aritmética pedir para ele fazer a conta e pegar o resultado por isso a unidade lógica aritmética tem buffer para duas entradas ela recebe duas coisas você faz a conta e ela gera um resultado e devolve o resultado tá? ok? e aí quando eu mando fazer as operações ela vai fazendo desse jeito tudo bem? bom então agora vamos analisar o primeiro programa certo? eu quero que vocês olhem esse programa tá? esse é um programa inteiro certo? e eu quero que vocês tentem me dizer o que que esse programa faz não fala alto Sérgio se não se influencia os outros espectadores conseguem imaginar o que ele faz? já sabe? Gabriele é isso? Gabriele já sabe também? guarda aí deixa aí o resto todo mundo já descobriu o que que é? vai lá vou deixar a Gabriele responder que você já falou muito vai lá diga a Gabriele ele pergunta a operação? aonde é que ele tá perguntando ali? ele já disse qual é a operação é soma ah tá tá desculpa eu não expliquei aqui tudo bem tudo bem é que tá tá certo não deixa eu explicar aqui o formalismo que eu não expliquei a esquerda eu tenho as instruções de forma resumida e a direita é a mesma coisa escrita por extensos é porque daqui a pouco as coisas vão ficar tão grandes que eu só vou usar a anotação resumida então na verdade eu não pergunto a operação ela já tá pré-definida então o que que faz isso aí? Sérgio sintetiza aí pra gente ele pergunta dois números soma e mostra o resultado tá então vamos ver isso aqui funcionando todo mundo conseguiu capturar aí isso aí vamos ver esse treco em ação tá então como eu não consigo botar duas telas uma do lado da outra eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte esse programa tem aí na folha de vocês certo não tem? tem é o exemplo asdruble1 certo? então eu quero que vocês vão acompanhando o programa vai tá aí eu vou botar o computador aqui e vocês vão acompanhando certo? então vamos lá esse é o meu computador aqui ok? bom aí ele começa com a primeira instrução qual é? pergunta não é isso? então ele vai perguntar pro usuário o número tudo bem? vamos supor que o número seja 7 7 ok? tudo bem? aí tem transfere da unidade de entrada pra unidade de controle certo? ele vai fazer o que? então eu quero que vocês realizem imaginem a seguinte situação como é que esse negócio funciona onde está este programa? é a primeira pergunta onde ele está? na memória principal né? então tem uma seção lá da memória principal onde fica guardado o programa tudo bem? quem executa o programa? é sempre a unidade de controle a unidade de controle ele fica pedindo pra memória principal me dá a próxima instrução aí a memória principal dá a próxima instrução pra ele ele lê a instrução e manda unidade de entrada pergunte a unidade de entrada vai lá e faz certo? aí a unidade de controle terminou aí? terminou? tudo certo? tudo certo? me dá aí a próxima instrução tal aí ele manda transfira da unidade de entrada pra unidade de controle não é isso? então o 7 que estava aqui agora note lembre-se que ele tem uma espécie de um buffer que é uma memória temporária que vem pra unidade de controle certo? aí a unidade de controle faz próxima instrução transfere da unidade de controle pra memória principal certo? e aí ele vai fazer o que? o 7 peraí deixa eu fazer o seguinte eu não estou nada satisfeito com essa máquina toda apertada aqui deixa eu fazer o seguinte deixa eu fazer uma máquina aqui na mais aqui está a memória principal aqui está a unidade lógica aritmética aqui está a unidade de entrada e ops eu passei o dedo pra apagar aqui né fica a média tudo bem a unidade de saída então vamos lá o 7 veio pra cá pergunta aí ele perguntou o 7 aqui como eu falei pra vocês o programa está aqui na memória principal e a unidade de controle vai pedindo o programa e vai mandando os caras fazerem aí transfere da unidade de entrada pra unidade de controle aí o 7 vem pra cá certo? transfere da unidade de controle para fora gente acorda aí pra onde? memória principal acorda vamos lá tinha gente que estava dormindo aí que levantou aí agora às vezes é legal dar esse grito assim que aí você está dando quem é onde eu estou bom vamos lá quando eu mando pra memória principal eu tenho que dizer aonde vai ser guardado não é só fica lá na memória principal passeando saracutiando não tem que ficar em algum lugar porque depois eu tenho que saber onde eu vou buscar nesse caso é onde x fui eu que inventei esse negócio de x tá gente porque na verdade a memória principal não usa letras geralmente você tem endereços numéricos onde as coisas são colocadas pra não ficar um negócio muito complicado eu criei umas letrinhas certo? bom pergunta de novo significa o seguinte a unidade de entrada agora vai pedir outro número certo? por exemplo 5 transfere pra unidade de controle eita apaguei a unidade de controle transfere pra unidade de controle aí lá vem o 5 pra cá certo? transfere pra memória principal aí o 5 vem pra cá armazena em y o 5 vem pra cá o 5 vem pra cá certo? bom agora recupera bom acabou esse ciclo aqui das perguntas agora a gente vai pra um ciclo onde eu vou recuperar então recupera x certo? então o 5 agora eu recupero aqui na memória principal tá na memória principal ah é o 7 perdão x 7 transfere para a unidade de controle 7 ah mas ele já passou por aí ele não podia não tudo tem que veja todas as unidades intermediárias tem só memórias transitórias rápidas tá? quem guarda mesmo as coisas é a memória principal tá? transfere pra unidade de lógica aritmética aí o 7 fica aqui lembra que eu falei que a unidade de lógica aritmética tem espaço pra dois elementos né? então agora ele pega recupera x ou y aí ele vai recuperar o 5 opa transfere para a unidade de controle transfere pra unidade de lógica ops não era pra pagar isso transfere pra unidade de lógica aritmética agora ela tem dois números aqui não é isso? soma aí o que ela vai fazer? ela vai pegar esses dois carinhas e vai somar e vai gerar um terceiro carinha que é a soma dos dois eu ia perguntar pra vocês 7 mais 5 mas eu preferi não perguntar porque eu podia ser que vocês não respondessem se eu respondesse errado aí ia ficar meio mal né? então eu prefiro não perguntar então aí eu transfiro pra memória não é isso? a unidade de controle memória principal não é isso? tô acelerando e mando guardar em z 12 aqui tá? agora agora eu peço pra recuperar da memória de z não é isso? jogo pra unidade de controle jogo pra unidade de saída e morre diga tá essa é uma excelente pergunta como é seu nome? Henrique nessa máquina simplificada tá é muita coisa parece que poderia ser feita de forma mais simples tá na verdade apesar dessa máquina aí ser bem simples eu tô me inspirando no mundo real e no mundo real os computadores do mundo real não dá pra você fazer essas coisas assim direto mesmo tudo que você vai fazendo tudo que você vai digitando vai passando pela memória vai caindo na memória principal sempre tá você não pega o negócio da entrada pra jogar direto pra outra unidade você entendeu? agora isso funciona em milésimos e centilésimos de segundos é tão rápido que demora muito mais de você ficar entrando nos dados do teclado do que isso ir pra memória principal ir pra unidade você entendeu? quer dizer o tempo que ele faz essas coisas internas é frações milímetros entendeu? não faz diferença é é porque o que eu tô te mostrando aqui é um modelo bem simples onde cada coisa só faz um negócio no mundo real esses caras fazem várias coisas em paralelo certo então a unidade de controle por exemplo não pode ficar guardando aquele número esperando o usuário digitar o outro negócio ou a unidade lógica aritmética enquanto no mundo real enquanto o usuário tá digitando o segundo número a unidade lógica aritmética já fez cento e oitenta milhões de outras operações entendeu? então ela não fica lá esperando o usuário digitar o número pra fazer alguma coisa ia ter que parar o computador inteiro pra ele digitar então no mundo real o que acontece é que a unidade lógica aritmética ela faz mil outras coisas enquanto você tá digitando o número então é por isso que eu simplifiquei o problema mas você não transfere direto pra unidade lógica aritmética senão a unidade lógica aritmética ia ficar esperando entendeu? isso vai pra memória quando tudo estiver lá prontinho eu puxo da memória jogo, faço e devolvo porque fica tudo montadinho lá na minha memória e aí o processo de ida e volta é rapidinho poupou e aí eu jogo na saída entendeu? diga é a mesma questão na verdade tá certo? no fundo aqui o motivo de ele ir pra memória principal é uma outra razão é que assim tem coisas que a gente geralmente as coisas não são voláteis assim no sentido de que geralmente eu guardo o resultado tá? porque esse resultado eu não jogo direto de um pro outro porque esse resultado eu vou usar pra alguma outra coisa eu vou fazer alguma coisa com ele então parece meio ineficiente eu jogar na memória recuperar da memória e jogar por saída parece meio ineficiente fazer isso mas isso é pra é pra frisar pra vocês que tudo que vai acontecendo no computador ele vai passando pela memória tá certo? ele vai sendo jogado na memória certo? tudo que vai passando quer dizer é claro que aí tem as arquiteturas mais modernas tem N outras coisas que eu não estou mostrando aqui como caches e coisas que tem dentro do processador que você consegue nas arquiteturas modernas fazer umas coisas diretas sem precisar ir pra memória principal certo? mas eu fiz o simples do simples aqui a intenção aqui não é ensinar pra vocês arquitetura mesmo nos últimos detalhes até porque essa arquitetura tem várias coisas que são extremamente simplificadas por exemplo eu criei uma instrução chamada pergunta no mundo real se eu fosse na linguagem de máquina eu ia ter que pedir byte entrada letra por letra e ia ter que ir concatenando essas letrinhas tá certo? ou esses dígitos pra montar o número pra mandar pra não sei onde quer dizer eu fiz umas aproximações aqui que a intenção nesse momento não é ensinar pra vocês a arquitetura é mostrar só em linhas gerais a ideia de mais ou menos como é que é o negócio pra mostrar o que eu quero mostrar pra vocês que é a relação entre as linguagens de baixo nível médio nível alto nível e outras coisas que a gente vai estudar aqui tá? mas são simplificações aqui tá certo? tudo bem? depois vocês vão ter uma disciplina e isso com certeza vão ter que vocês vão estudar isso bem a fundo vocês vão sair desse esquema inicial aí e vão começar a ver como é que o negócio acontece lá embaixo mesmo e aí vocês vão ver as coisas dos processadores etc, etc, etc tá certo? tudo bem? posso seguir adiante? todo mundo entendeu esse programa? bom agora que vocês entenderem esse programa eu quero agora fazer um paralelo com vocês eu quero explicar pra vocês como as coisas se encaixam então veja agora presta atenção vocês vão viajar comigo aqui agora a viagem agora vai ser grande prepara aí tá preparado aí agora? a gente vai apertar o botão de como é que é? enterprise é de hã? hiper espaço você sabe que você está numa sala de nerds porque sempre todo mundo ah, hiper espaço se eu estivesse em outras salas de aulas por aí o cara hiper espaço tornado nas estrelas doutor Spock não ia saber fazer o ah, quem é que sabe fazer? bom vocês já viram uma propaganda que está o doutor Spock bem velhinho chega lá não sei o que ele sai ali eu não sei do que é aquela propaganda aí está um auditório cheio e tal você nem sabe o que é o doutor Spock ele está bem velhinho e tal aí ele sai assim aí todo mundo ah! bom isso é para nerds bom vamos lá é vocês vão imaginar comigo agora o seguinte presta atenção viagem comigo aqui agora eu vou ter que transformar esse negócio no meu cartão perfurado certo? ok? como se eu tivesse várias colunas no meu cartão e cada coluna agora vai ser uma instrução tudo bem? bom então tentem imaginar que cada uma daquelas instruções que eu mostrei para vocês é um número certo? que pode ser o número da coluna por exemplo ok? então por exemplo se for pergunta certo? é 01 se for mostra é 02 se for transfere da unidade de entrada para unidade de controle é 03 no lugar de controle de memória principal 04 até 14 então eu tenho 14 instruções certo? sendo que só uma dessas instruções só há duas dessas instruções que tem um parâmetro ali que eu estou chamando de célula que é o armazena e o recupera certo? o armazena e o recupera eu tenho que não basta dizer armazena eu tenho que dizer armazena e mais alguma coisa todas as outras basta eu dizer não é? então se eu imaginasse que há um cartão com 14 colunas 14 colunas certo? então na hora que eu botasse um buraco na coluna 1 eu ia mandar a máquina perguntar tudo bem? buraco na coluna 2 transfere ou morte e assim por diante bom agora eu quero transformar também as minhas células em número então cada célula agora vai ser um número se for a célula A é 1 se for a célula B é 2 se for a célula C3 é 3 etc, etc, etc certo? o meu cartão quantas colunas do meu cartão tem que ter? agora eu quero ver se o cara é o power do power vamos lá se é o doutor Spock da equipe aqui agora vamos lá quem é o doutor Spock quantas colunas eu tenho que ter no cartão? tu que está de camisa vermelha e branca aí como é teu nome? Luiz você parece ser um cara super esperto aí você vai me dizer quantas colunas vai ter esse negócio aí? vai lá Luiz é 26 26 você acha que vai ter 40 colunas o cartão? está titubeando é o seguinte um amigo meu dizia uma coisa que vai ser lei nessa sala muito melhor um chute com convicção do que uma certeza titubeada então você tem que chutar mas chuta com convicção 40 professor você entendeu como é que é? é 40 mesmo é isso aí eu estou falando você entendeu? não sei se é não chuta faz de conta que você sabe mas você tem que falar com convicção quantas colunas? isso 40 alguém consegue fazer com menos? tu mulher ali no fundo é não lembro teu nome eu sei que você é de Santa Catarina não é isso? eu lembro dos estados sabia desse pessoal aqui todos vamos lá Santa Catarina como é teu nome? Gabriela você vai me dizer agora como é que eu vou reduzir esse número de 40 dá pra eu reduzir? você consegue Gabriela pensa aí não entendeu? qual foi a parte que você não entendeu? tem que falar se você não entendeu para e pergunta é obrigação de vocês não entenderem e é obrigação também perguntar diga isso se eu consigo imaginar é assim vamos fazer um brinquedinho aqui pra você ver vamos lá imagina aí comigo o negócio é assim um cartão gigante não, eu quero fazer preto não quero fazer azul não eu quero no cor neutro um cartão gigante certo? coluna 1 coluna 2 coluna 3 coluna 4 então vamos supor que a primeira instrução seja pergunta não é? a primeira instrução não é pergunta? pega esse programa que vocês tem aí a primeira instrução é pergunta então eu vou fazer um buraco aqui no 1 porque é pergunta certo? bom a segunda instrução é transfere da unidade de entrada a unidade de controle que número é? 3 aí vai ter um buraco na coluna 3 certo? bom então o meu amigo Luiz disse bom se eu preciso de 14 colunas para fazer as instruções e eu preciso de mais 26 para as telas eu preciso ao todo no meu negócio eu preciso ter 40 colunas porque ele imaginou o seguinte vamos supor que seja armazena armazena é coluna 9 certo? suponha que eu tenha 40 colunas tá certo? 40 colunas então significa que é como se até o 14 é o de 20 a coluna 15 já seria para o A certo? então vamos supor que eu quero armazenar no A ok? então a coluna 15 aqui em algum lugar coluna 15 certo? então suponha que eu quero armazenar no A eu boto o armazena é 9 então lá na frente tem o 9 certo? eu botaria armazena 15 não é legal? aí eu estou armazenando no A eu precisaria de 40 o Luiz já melhorou lá vai diz aí Luiz com 8 tudo? pô Luiz agora você foi feroz vamos lá vai vai lá vai lá no seu raciocínio eu gostei aí vai não? rapaz se tu beou não vai tu como é teu nome? Thales vamos lá 7 o cara inventou a matemática vamos respeitar ele vamos lá 7 vamos lá Thales Thales muito bem muito bem só que você já foi há anos Luiz na frente tem gente que ainda não está te acompanhando então está certíssima a sua resposta mas você vamos voltar um pouquinho antes de chegar você já chegou lá no lá na frente eu ainda quero chegar um pouquinho antes aqui certo? muito bem Thales Thales disse que dá para fazer em 7 vamos ver eu acho que é o que Luiz estava tentando pensar ali mas não conseguiu terminar a ideia é isso aí diga como é teu nome? Henrique vamos lá Henrique ah o que você quer matar você mata a instrução e só diz a variável você já deduz mas como é que você sei que você é armazenador espera 14 isso são combinações você já está seguindo a ideia do Thales você já está viajando na ideia do Thales você já está falando o negócio das combinações não é isso? calma o pessoal não entendeu o negócio das combinações eu quero voltar um pouquinho antes disso aí eu estou entendendo o seu raciocínio que é seguindo o raciocínio dele só que tem gente aqui que já está meu Deus, meu Deus vou abandonar esse negócio onde é que eu faço outro? eu mudo para outro curso isso aqui não, calma lá calma lá a gente vai chegar na história a gente vai chegar na história da combinação vamos lá não antes de fazer combinação não quero combinação certo? eu consigo reduzir daria para fazer em 26 quem é que falou? tu como é teu nome? Gustavo muito bem Gustavo vamos lá como eu faria em 26? perfeito Gustavo perfeito perfeito você entendeu o que o Gustavo falou? bom se em uma linha vier o armazena armazena tudo bem? armazena? uma linha? armazena? armazena armazena na outra linha vem dizendo aonde eu armazeno aí eu não preciso ter 40 colunas eu posso ser só 26 eu já dei uma melhorada não dei uma melhorada no negócio? muito bem 26 muito bem mas meu amigo Tales reduziu para 7 talvez com essa jogada do Gustavo dá para fazer menos que 7 ainda ó ó Tales hein? foi Tales que matou o discípulo dele não foi Pitágoras tudo bem bom vamos lá então não temos um serial killer na sala bom então tá agora eu quero reduzir mais para reduzir mais imagine imagine comigo aqui agora o seguinte o cidadão é um agente secreto tá agente secreto tá e a gente vai combinar que todo dia eu vou passar uma mensagem no banco da praça certo então eu sou um mensageiro eu chego no banco da praça coloco uma mensagem saio aí vem uma outra pessoa e lê a mensagem eu tenho 4 mensagens que eu posso falar para o cidadão certo 4 mensagens mensagem número 1 corra saia correndo que deu tudo errado certo mensagem número 2 tá tudo bem tudo tranquilo não se preocupe mensagem número 3 aguarde mais informações não tenho nenhum resultado ainda mensagem número 4 deixa eu inventar mais alguma mensagem se você tinha pensado em 3 qual pode ser a mensagem número 4 estou doente qualquer coisa assim tem 4 mensagens certo 4 mensagens a brincadeira é que eu vou botar uns palitos de picolé no banco certo tem um lugar lá no banco tem um lugar lá uma lajota específica que vai ter os palitos de picolé o cara vai olhar os palitos de picolé e vai saber qual é a mensagem que eu quero mas não vale botar na horizontal nem na vertical é sempre os palitos de picolé é sempre na mesma posição certo quantos palitos de picolé eu preciso para fazer 4 mensagens 2 palitos de picolé por que eu posso fazer o seguinte se não tiver nenhum palito de picolé por exemplo está tudo bem se tiver só um palito de picolé digamos que eu tenho duas espaços aqui se só tiver o palito de picolé da esquerda certo é a segunda mensagem sei lá porra deu tudo errado se só tiver o da direita é a terceira mensagem não tem novas informações certo se forem os 2 palitos de picolé tá estou doente de alguma coisa então eu consigo fazer 4 mensagens com 2 palitos de picolé isso é a base do sistema que eu vou mostrar para vocês que é o sistema binário que eu consigo fazer combinações toda vez que eu tenho tem ou não tem quer fazer tem furo ou não tem furo tem palito de picolé ou não tem palito de picolé ou a válvula está ligada ou a válvula está desligada toda vez que eu tenho 2 eu consigo fazer essa brincadeira então será que eu consigo usar a mesma técnica aqui porque veja eu estou desperdiçando espaço gente eu poderia fazer o seguinte se for só a primeira aqui é pergunta se for a primeira e a segunda certo é é uma outra coisa se for só a segunda é outra coisa se não for entendeu cada combinação vai dar um negócio diferente certo cada construção combinação certo bom então eu conseguiria compactar aí na verdade a conta que eu faço é como alguém imagina com um palito de picolé quantas mensagens duas com dois palitos quatro com três palitos oito é sempre dois elevado ao número de elementos que eu tenho então na verdade nas minhas três colunas eu conseguiria transmitir oito comandos em quatro colunas dezesseis tá dezesseis então se se a gente diz que a gente precisa de vinte e seis em cinco colunas eu chego a trinta e dois em cinco colunas eu consigo fazer tudo todo mundo entendeu essa viagem ou não diga pergunte é é aí toda vez que eu tenho armazena eu sei que a linha seguinte é a célula só quando eu tenho só quando eu tenho uma instrução de armazena eu te recupero você entendeu aí eu já sei que a linha seguinte é a célula se for se for pergunta não aí eu pergunto não tem próxima linha você entendeu diga você ia perguntar não todo mundo entendeu o que eu falei ou viajado todo mundo entendeu foi não quer dizer nada não tem instrução é isso mas você concorda comigo que não nenhuma instrução é uma data trinta e duas não mas você sabe que a gente quando cria o conjunto de instruções a gente tem uma que se chama NOP é no operation então é como se é como se é até uma observação interessante que você fez além dessas eu tivesse mais uma chamada NOP então são trinta e duas incluindo o NOP entendeu aí você pode usar o zero tudo vazio para o NOP que é nenhuma operação você entendeu tá mais perguntas eu falo mais perguntas o pessoal pensa que é más perguntas né bom vamos lá não terminamos não terminamos vocês viram que dá um trabalho monstruoso para fazer uma bobagemzinha que é um negócio de perguntar dois números e perguntar dois números e dar um resultado né é um trabalho monstruoso né por isso esta linguagem que fica bem próxima como o computador faz as coisas a gente chama linguagem de máquina tá para ser mais preciso se eu quiser ser mais preciso a nomenclatura que a gente dá é assim essa linguagem que é baseada em números que vão virar esses bits né o que que é a palavra bit bit é para representar esse negócio de tem não tem furo não furo porque a gente usa em computação é é silício né que vai fazer o papel da válvula antiga que é ligado ou desligado é o bit tá então quando a coisa está representada nessa codificação numérica não é a gente diz que isso é linguagem de máquina que é do jeito que a máquina lê a unidade de controle processa e entrega para o outro fazer né depois a gente pode criar toda uma legenda uma sigla que é igual é equivalente a linguagem de máquina eu consigo transformar de um para o outro mapeando de um para um esta forma de escrever a gente chama de assembly certo então assembly é uma linguagem chamada de baixo nível que é a mesma coisa que a linguagem de máquina mas de uma forma um pouco mais legível para seres humanos porque se nós fôssemos imagine que até hoje se programa em assembly tá claro porque tem uns caras que fazem as coisas mais básicas eu não programo mais em assembly mas tem gente que fica fazendo coisa lá embaixo que programa então não dá para o cara ficar trabalhando com números aí ele vai para o assembly que tem pelo menos umas letrinhas e umas coisas a mais mas também para nós programadores é muito pouco produtivo certo então se criou um negócio chamado linguagem de alto nível a linguagem que fica próximo a barra como o computador faz as coisas a gente chama de baixo nível tá não é palavrão não é uma linguagem de computador a gente então criou uma linguagem que é mais próxima a como a gente pensa as coisas por exemplo vocês concordam comigo que aquele conjunto de instruções pergunta transfere transfere armazena aquelas quatro coisas normalmente eu vou fazer isso normalmente quando eu pergunto eu vou querer guardar na memória concorda é usual eu fazer esse trajeto então ao invés de eu ficar ali no escovando bit eu já crio uma instrução que é leia x por exemplo e já faz tudo isso certo ele já transforma aquele negócio todo ali se eu escrevo mostre x ele já pega da memória principal e já mostra se eu falo c recebe a mais b já é toda essa sequência eu recupero de a e transfiro recupero de b e transfiro somo transfiro e armazeno em si toda essa sequência vai virar c recebe a mais b não é bonito isso vocês estão entendendo ou estão viajando conseguindo entender isso então aquele programa lá que vocês viram não está aí mas ele ficaria como em linguagem de alto nível o programa só acabei de mostrar para vocês isso z recebe x mais y mostra z aí você consegue ver que você consegue escrever em quatro instruções em uma linguagem de alto nível e isso vai ser aí a gente vai aprender que existe um negócio chamado compilador o que é o compilador? é o cidadão que vai pegar o que você escreveu em alto nível e vai traduzir para um baixo nível e vai entregar para o computador agora eu quero falar para vocês uma coisa que vocês vão fazer em casa mais um exercício de casa certo? imaginem virem para outro lado da página onde tem as Drubal 2 imaginem que eu tenho essas quatro instruções aí certo? imaginem que cada instrução que eu escrevo tem uma linha naturalmente já tem o número de linha certo? e eu posso colocar uma instrução existe uma instrução chamada gera a instrução gera ela gera um número por exemplo gera 5 ela gera esse número 5 mas para que eu quero gerar o número 5? às vezes eu preciso colocar o número 5 na memória mas eu não vou ler do teclado então eu gero esse número 5 e coloco na memória certo? o pula eu digo pula número da linha quando ele encontra a instrução pula por exemplo vamos ver nesse programa aqui na linha eu acho que aqui não tem pula não tem pula tem o pula não zero mas se tivesse pula tal linha quando você chega naquela instrução ele pula para a linha que você disse que ele pular ele vai pular certo? e aí eu tenho pula não zero e pula zero o pula zero é o seguinte suponha que a unidade de controle recebeu um número a unidade de controle tem um número ali com ela certo? se a próxima instrução que ela encontrar é pula zero ela vai ver se esse número que ela recebeu é zero se for zero ela pula se não for zero ela não pula e segue adiante certo? o pula não zero é o contrário de receber um número ela vai olhar aquele número se aquele número não for zero ela pula se for zero ela não pula então aqui você vai ver na linha 31 linha 31 aí pula não zero 12 significa o seguinte ela vai olhar o número que ela tem na mão se o número não for zero ela pula para a linha 12 se o número for zero ela continua para a linha 32 ela segue para a linha 32 tá? bom o primeiro exercício de casa é que vocês vão descobrir o que faz esse programa não vale falar quem já descobriu certo? então vocês vão descobrir o que esse programa faz certo? primeiro dever de casa segundo exercício de casa tá? eu quero que vocês tentem imaginar um programa certo? um programa que leia dois números certo? e some esses dois números certo? leia dois números e some esses dois números certo? não peraí peraí deixa eu ver como é que é agora não leia dois números e multiplique esses dois números certo? então você vai ler o número e vai multiplicar esses dois números mas você não pode usar a operação multiplique essa eu quero ver tudo bem? entenderam? eu quero que você leia dois números e multiplique mas sem usar a operação multiplica e divide também não vai nem multiplica nem divide pode usar soma e subtração mas multiplica e divide não pode divide não porque senão o cara vai não sei quem a outra vez eu não cumpri o meu compromisso mas essa vez eu vou cumprir nesse sábado eu vou colocar na internet um tutorial de como vocês vão instalar uma ferramenta chamada codeblocks certo? essa vai ser uma ferramenta que vocês vão precisar para escrever programas na segunda-feira a gente vai começar a trabalhar com ele mas eu quero que vocês já comecem a instalar em casa comecem a aprender a usar não sei o que porque a gente precisa começar a se acostumar vocês vão ter que começar a desenvolver programas em casa então neste sábado entre na minha página que agora é sério vai ter lá o tutorial e algumas coisinhas para vocês já fazerem no codeblocks para quando a gente chegar na segunda a gente já está quente no negócio certo? não precisa ficar perdendo tempo ok? gente obrigado